Até agora no meio-campo também, companhia do compatriota Gerard Tiepés, jovem de 20 anos, nascido em Barcelona, livre para avilhar. Cruzamento tirado, toque de cabeça, atenção, falha ali o remate. Tinha tudo para atirar o Caputo, não conseguiu, cruza o Gelo, cabeceamento e o golo! Golo! Marca, Colei, central campeano da Sampdoria, a encostar para 1 a 0 aos 78 minutos. Para delírio dos adeptos que viajaram de Génova no apoio à equipa, está mais perto a primeira vitória da temporada na Série A. Golo de Colei, 1 a 0 para a Sampdoria e de facto era visível essa melhoria da equipa de Génova. Falava desse sinal dado também pelo treinador, desagradado com a primeira hora de jogo da equipa, arriscou muito ao fechar as substituições aos 60 minutos. Tudo começa num remate falhado de Caputo e depois a única dúvida que pode aqui existir é no momento do toque de cabeça de Gabiadini para Colei, se há ou não fora de jogo. Estará certamente em análise o Lens. Assistência de Manolo Gabiadini para o golo de Omar Colei, central campeano da Sampdoria, a colocar a equipa de Génova na frente do marcador. Sampdoria que não ganha no campeonato italiano desde a penúltima jornada da época passada. E o golo conta, 1 a 0 para a Sampdoria.